Os prega da embolada, Eri e Erisvaldo Cantando em homenagem a todas as sogras ruins do Brasil Principalmente para a minha sogra Essa é boa, e vai ser assim E Carlinhos dos Tecrados O nosso teclavista A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Antes do meu casamento eu fui um homem fiel Cheguei cedo no cartório e assinei o papel Sem sair do pensamento a nossa lua de mel A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Foi um casar animado, teve forró e seressa, bebida, muita comida E os bolos enfeitou a festa, hoje o culpado sou eu Por gostar de quem não presta A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Essa velha minha sogra, eita que velha perdida Chega no fim de semana, vai serrar minha comida Bater papo na cozinha e falar mal da minha vida A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu adoro minha esposa, minha esposa me adora Ela pra nos separar, a gente só lucissora Esse focinho de raposa com estilo de cacorra A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu nunca lhe presenteei, eu vou mostrar que sou bacana A cova dela tá pronta, sou espírito, não me engana Vou trazer flores pra ela e o caixão essa semana A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sempre uma sogra ruim, põe a outra em mau caminho Domingo que se passou, tomou um copo com vinho Foi latindo a minha porta, me joga contra o vizinho A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A sogra sendo encrenqueira, apoia as outras em predição Dá pulo que nem macaco, esturro que nem leão Faz o genro lavar prata, ainda como seu feijão A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Olha, é mais fácil, mas é calde, ap de perdão O rico é juntar o pobre, cobra visto em calção Do que uma sogra ruim, recebeu a salvação A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Operar a minha sogra com uma doença ruim Hoje está fazendo um ano que ela não procura a mim Agora só alegria, eu gosto da sogra sim A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra quando vai na minha casa Minha traza é igual uma galinha Tô com uma ponta da asa Se eu pudesse, não via aquele diabo em minha casa A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra quando ri, parece que o satanás É falsidade na frente, minha tristeza é demais Se o cão carrega ela, Deus me livre, eu ia atrás A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A cara da minha sogra já parece uma polmonha Só vive de confusão, de vez em quando ela apanha Vai se acabar desse jeito que a velha não tem vergonha A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu quero que ela se dane e esqueça da vida minha Passando no cruzamento, treino e cade na linha Queira bem a sua sogra do tanto que eu quero a minha A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia É cheio de emoção, bota um brinco na orelha Vesta aquele bermudão, dá um pega na maconha E sai com a porra doidão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Olha eu conheci um cara com o nome Manel Bernardo Pôs um brinco na orelha Começou com o rebolado e menos de três semanas O peixe virou viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Brinco foi feito no mundo só para mulher usar Mas o cara é atrevido, isso também vou botar Depois que vira viado, não tenho que se fechar Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Tem gente que usa brinco e fica bem conformado Tem cabra que usa dez, é cinco de cada lado Pra fazer inveja dos outros, dizer que é mais viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Há vinte anos atrás ninguém via isso não Se ouvisse um cara de brinco era maior confusão Hoje em dia falta botar na beirada do pilão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esse negócio de brinco usa quem quiser usar Mas você não faça errado pra polícia não pegar Se você chegar na prisão os pês vão adorar Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de hoje dá uma que é fiel Arranja uma namorada pra não manchar o papel Mas por debaixo do pano, peste, queima o anel Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de brinco na minha casa não vai Esforçar atrás da minha filha Ele entra mas não sai que eu fecho o portão da frente Estorta os cachorros atrás Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Conheço o João Mané, diz que é bem preparado Fazendeiro e ele é rico, é um homem considerado Mas a mulher pegou ele com um negrão amigado Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de hoje, quando sai de madrugada Vai passando na esquina, a polícia lhe enquadra Antes de ser corrigido, leva logo umas dedadas Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha O camarada de brinco, quando chega na prisão O preto fica contente e avisa a população Chegou um veado novo, vamos torar o pilão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Se eu vejo um homem de brinco, eu fico muito contente Aperto na sua mão, coloco na minha frente Quanto mais homem de brinco, mais sobra mulher pra gente Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabras sem futuro de brinquinho na orelha Vamos lá, careca sem cabelo, o maior cabeludo do nordeste da Bahia Diretamente de Salvador, o homem que não tem nem um pingo de cabelo na cabeça Carlinhos Tecrados Pense num cabra feio Os prega da embolada Eri, Erisvaldo Homenagem a todo corno do Brasil É isso aí Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Eu sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Eu amo a minha mulher, porque ela é de primeira Ela bota aqui pra mim e eu acho que isso é besteira O importante é que ela dá dinheiro pra eu fazer a feira Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Eu saio pra trabalhar e chego de madrugada Ela está com o negrão na minha cama deitada Eu pego, fecho meus olhos, faço que não vejo nada Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Já eu pego minha esteira, vou em mim, deito no chão E frio minha cabeça, descanso meu coração O importante é que nós ganha o dinheiro do negrão Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Mulher igualmente a minha, é difícil de encontrar Tudo enquanto eu preciso, ela promete me dar É por isso que nesse mundo, nunca vou lhe abandonar Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Hoje em dia eu tenho casa, eu tenho até carro importado Que a minha mulher me deu no dia dos namorados É eu dirigindo um carro e ela com uns agarrados Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Tem gente que tem inveja da vida do meu benzinho Porque a gente se ama, tem amor e tem carinho Quem tem inveja de mim, pode se danar tudinho Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Sou um corno conformado, além disso convencido Gosto de andar cheiroso, bem trajado e bem vestido Só sei que a minha mulher possui mais de dez maris Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também O chifre ficou pro homem, mas o boi que é enchido Fica usando nosso chifre, que é pra ficar garantido Se chifre nascer sem corno, meu já tinha nascido Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Sou corno lá em Recife, sou corno no Maranhão Sou corno que tem o dinheiro, tem a melhor condição E quem tem inveja de mim, siga a minha profissão Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Meu pai é pernambucano, é um homem competente Disseram que ele é corno, ele já tá consciente Ele é presidente dos corno e eu sou vice-presidente Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, vem a ser corno também Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém E quem tiver escutando, é corno também Osbrega da embolada para todos os corno brasileiros E os corno do Brasil para aqueles que são e para aqueles que vai ser ainda Querer bem é amar E nós vamos cantar agora Vamos cantar meia hora De um desafio sem parar Nós estamos gravando agora Vamos fazer embolada Pra toda rapaziada Eu daqui, você de lá Eu pego na embolada Se prepare, Erisvaldo Tu vou cantar malcriado Com Erito vai cantar E o meu nome é Erisvaldo E o seu nome é Erito Vai apanhar aqui E agora eu vou te matar E eu canto pra Icardi Pode vir, é como queira Que eu vou na tua traseira Catucando devagar Para de dizer besteira Tu não catuca ninguém Que tu é viado Também é só pedir que tu dá E você diz que cantar bem Viado é o teu avô E o cônio que te criou Numa zona lá em Mauá Não fala de meu avô Que eu falo da tua avó Que ela tem um peito só Mola e buscava mamar Não fala da minha avó E também na minha família Tu eu deixei em Brasília Numa zona que tem lá Cantador, você não humilha Que eu falo da tua irmã Que ela lavou a maçã E já deu pro negão cheirar Ligo hoje e amanhã E pode vir seu Erisvaldo Seu cantador vai safado Bota e repende pra cá Você também é viado E a tua mãe é galinha Aquela velha trombadinha Rouba lá em Guarujá Eita mentira datinha E a tua não vale nada Cara de mulher safada Que agora eu vou te clascar Você já tem a zoada Vou montar em tua cacunda E daqui pra barra funda Tu tem que me aguentar A tua mãe é imunda E tua avó não vale nada Cara de mulher safada Desculpa, mas vou falar Você não canta embolado Tu é que nem rapariga Eu sei que você só briga Na hora que vai deitar Eu nunca gostei de briga Eu gosto de cantar toada De samba, de vaquejada De tudo que tu pensais Tá toda rapaziada Essa música do CD Quem levar, quem vai ver E a de casa vai escutar E digo que pode crer E nós tem que entrar no ar Pode bater malcriado Que eu a garante pra lá Eu quero cantar rimado E você é que nem ruim Um cabra pra dar em mim É difícil de eu encontrar Eu não gosto de pantinho Meu repente na toada Quando eu pego a embolada Deus me livre de eu deixar Eu vou dar quatro lapadas Vou tirar tua cueca Vou pegar na tua beca E depois eu vou acunhar Cara de marrega Se você cantar eu canto Eu digo que me agaranto Eu agaranto de pra lá Pode rezar pra seu santo E agora nós vai parando Com o horário tá passando E nós vamos agora encerrar Eu já tô analisando É eri, é erizado comigo Não tem cuidado Que eu vou daqui pra lá Nós vamos cantar rimado E o hora já aumentou E agora fazendo show E vamos de repente entrar Vou querer bem É amar, ter saudade É amor E quem ama uma linda flor Nunca deve abandonar O querer bem é amar Ter saudade é amor Quem ama uma linda flor Nunca deve abandonar O querer bem é amar Ter saudade é amor E quem ama uma linda flor Nunca deve abandonar O querer bem é amar Ter saudade é amor Quem ama uma linda flor Nunca deve abandonar O querer bem é amar Ter saudade é amor Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu vou arrumar meu bar Eu morava no sertão, eu era meia bestado Trabalhava com meus pais, só vivia do alugado E o meu caderno era um lápis, a caneta era um machado Eu era muito abestado, para o lado de namoro Quando eu via uma mulher, eu dizia um desaforo E as moças do meu lugar, só me chamavam rugoso E para o lado do namoro, eu era cheio de pantins Se eu encontrasse um casal, namorar perto de mim Eu ficava igual a barata, só botando gosto ruim Ninguém gostava de mim, que eu era feio demais Quando arrumava uma moça, afim de ganhar cartaz As moças diziam assim, saia daqui satanás Um dia eu disse a meus pais, hoje ninguém me empata Que vai haver uma festa lá no clube do pirata Hoje a noite eu vou pra lá, ver se eu arrumo uma gata Peguei logo uma gravata e amarrei no gogó Vestia uma calça véia colada no mofotó E cheguei lá parecendo um juda de paletó Quando eu cheguei no forró, o porteiro caiu fora O dono da casa disse, valeu, nossa senhora Pessoal, vamos rezar que o diabo chegou agora Me to alto uma senhora, meu Jesus, quem é aquele? Todo sujo, maltratado, eu já tô com medo dele Se aquilo não for o cão, mas vem mandado por ele Correu ela, correu ele, foi uma revolução Vão entrar, vô tu sair, lá pra fora do salão E eu tomando cachaça, encostado no balcão Depois da revolução, eu disse, acabou se o drama O sofoneiro voltou, continuou o programa Eu disse, daqui a pouco vou arrumar uma dama Eu cheguei perto de uma dama, comecei com sururu Essa mulher de assassins, saque daqui pra pangu Deus me livre de eu dançar com fé de fake neitor Eu disse, eu tô de lundu, hoje a noite aqui eu brinho Será um grande azar, ou é um grande castigo Que essas moças do forró não querem dançar comigo Parece até um castigo, uma doja apareceu Era fino igual uma vara e preta da cor de breu E o nariz de aval, um palmo e os peços, veio um pneu Ela se agarrou com eu, uma garriga que era infeliz E eu fui dançar com ela, dizendo eu tô feliz Fui chupar na língua dela e rechupei o nariz Meu povo, ela só me quis, eu vou dizer o resultado Ela tinha um olho fundo e o outro era estourado Os peitos dava 10 quilos e a bunda torta de lado E eu toda matutada, peguei naquele setor Ela disse que tu queres, diga logo, meu amor Eu disse, eu quero botar, é hora do seu botão Ela disse, meu amor, acho que vai ser agora Pegou, tirou minha roupa e eu corri, você tem demora Corri no meio do povo, com os documentos de fora Barroei numa senhora, já ia todo pelado Essa mulher disse assim, de onde vem esse tarado Nozinho no meio da gente, que esses troços penduraram Aí chegou um delegado, passou em 20 minutos Só me dando cacetada, eu apanhei que só um bruto Daquele dia pra cá, eu deixei de ser matuto Hoje eu não sou mais matuto, eu saí daquela aldeia Depois daquele dia, daquela surra de peia Fiquei com raiva de festa de matuto, mulher feia Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu quero arrumar meu par Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu vou arrumar meu par Os prega da embolada Eri Erisvaldo e Carlinhos Teclados O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico quando senta pra avançar É lasanha com filé, picanha com caviar Um suquinho gelado ou um copo de guaraná O Filo do Pobre não tem nada pra almoçar Quando como alguma coisa é farinha com gambá E uns quatro tapa nas costas pro pé se não senta lá O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico todo deles é formado É juiz, é escrivão, doutor e é advogado E se tiver um boiola ainda é muito respeitado O Filo do Pobre não tem um que é formado Bota um brinco na orelha, sai todo desmanhacado E o povo fica gritando, eita, viado, safado O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico quando ele tá doente Pode ser um enfriado ou um assim, prendeu de dente Chega logo um helicóptero pra salvar o paciente O Filo do Pobre se o coitado adoecer Se chegar no hospital ninguém quer lhe socorrer Manda comprar o caixão que esse diabo vai morrer O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico quando vai se divertir É um passeio radical lá na Serra do Japim Depois vê o Tricolor dando show no Morumbi O Filo do Pobre vejo o que eu vou lhe falar Ele não tem investimento quando sai pra passear Vai pra porta da igreja fumar maconha e roubar O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Pobre quando morre deixa casa e avião Deixa navio e mansão para os seus filhos adorados E deixa muito dinheiro pelos bancos espalhados O Pobre quando morre é triste a situação Deixa a dívida do caixão e os filhos desesperados E um às vinte prestação do carnê tudo atrasado O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico vai à praia se banhar Compra um shot de banho com as bolsas mulher olhar Dá mais de vinte mergulho e nada do shot molhar O Filo do Pobre só toma banho de riacho Bota aquele cuecão chega é um esculacho Quando ele levanta perna os ovos pula por baixo O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior O Filo do Rico com tudo tá na pior O Filo do Rico com tudo tá na melhor Já o Filo do Pobre sem nada tá na pior Os prega da embolada Essa é a nossa homenagem pra criança Isabela O fato que chocou o Brasil e o mundo A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que tá Isabela onde é que tá Isabela Onde é que tá Isabela onde é que estás agora A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que tá Isabela onde é que estás agora Primeiro eu peço a Jesus o nosso pai verdadeiro Que me dê inspiração pra mim e meu companheiro Pra relatar esse fato que chocou o mundo inteiro A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que tá Isabela onde é que estás agora Esse fato que eu falo é da menina Isabela Com cinco anos de idade foi jogada da janela Tem que morfar na prisão quem fez esse fato a ela A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que tá Isabela onde é que estás agora Uma menina feliz com toda a vida pra frente Não sei se ela foi jogada ou caiu por acidente Merece pena de morte quem matou é sino 100 A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que tá Isabela onde é que estás agora Dia 29 de março quem matou essa criança Um monstro apareceu e tirou sua esperança Pra Jesus ficou a alma, pra nós ficou a lembrança A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Espero que esse assassino pague por tudo que fez Fique preso na cadeia 40 anos um mês Que é pra não voltar pra rua e não matar outra vez A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Os amiguinhos da escola por ela tá perguntando Onde é que estás Isabela que não está estudando Toda noite eu tô dormindo e com ela fico sonhando A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde estás Isabela onde é que estás agora O colégio tá de luto os amiguinhos triste seu A professora chorou seu corpo todo tremeu Quando soube da notícia que a Isabela morreu A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Agora está no céu com o Pai Celestial Não pisa mais nessa terra que alguém lhe fez o mal Seja preso o assassino deste crime tão brutal A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde estás Isabela onde é que estás agora Hoje só resta lembrança das fotos que ela deixou Da escola professora que também lhe ensinou E da festa da portuguesa que ela participou A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora O caso dessa menina chocou o Brasil inteiro Quase igual a de João Helio lá do Rio de Janeiro Foi arrastado em seu carro pelas mãos do desordeiro A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Eu imagino essa dor que essa criança sofreu Mesmo antes de morrer torturar o corpo seu Será que esse assassino ainda não se arrependeu A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Fique com o papai do céu que eu sei que ele lhe faz bem Fim você lá tem saudade e a gente aqui também tem Pai, filho, espírito, santo, adeus Isabela amém A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora A imprensa divulgou e o mundo com pena chora Onde é que estás Isabela onde é que estás agora Música E aí, Erisvaldo? Fala, Eri! Vamos começar agora a cantar a faltura da nossa terra, o que tem lá tudo de faltura. E o que que tá faltando? Tá faltando é tudo. Então vamos lá cantar um tiquinho? Os brega da embolada! Manda ver! Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Na minha terra o arroz se dá em qualquer barreiro. Com oito dias tá dando o excesso e não for ligeiro. Cada tacho dá mil quilos e cada caroço um arqueiro. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. No quintal da minha casa um pé de feijão nasceu. Eu colhi só a metade, o resto grato comeu. Eu colhi cento e vinte sacos, fora o que apodreceu. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na minha terra tem. Na minha terra se arranca um pezinho de mandioca. A goma já vem cozida, toda feija tapioca. A farinha só comer, já é pirão e façoca. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Um pintinho na minha terra só de quilo pesa cem. Um capote pesa oitenta e se é se não crescer bem. Um peru assim que nasce já dá a carga de um trem. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu fui caçar na minha terra, encontrei um urubu. O bichinho era pequeno e voou do munduru. Com jumento em cada pé e no bico, pois é burro. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Um mosquito em minha terra, o povo é importante. Um campanhoto pequeno é maior do que um gigante. Uma formiguinha preta é maior do que um elefante. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na minha terra tem. Eu pesquei um jabutim no açude de Justina. Tirei mil litros de banha e mandei pra Argentina. Do casco do jabutim ainda fiz uma piscina. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Na minha terra, uma vaca pequenina e malcriada. De um feitice tira a lei que dá mil litros de coalhada. E do outro tira aquele que dá vida de tonelada. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Um dia eu fui pegar a piaba no açude de gestuda. Avistei uma piabinha, tentei segurar num pulo. E a piaba deu um pulo que arrombou o açude. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu plantei um pé de coco, o coqueiro vingou baixo. Bateu um avião nele, caiu um coco do cascapenca. Tapou um riago, encheu um riago. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu plantei um grão de milho numa croa de areia. Mas tive que colhecer por causa de uma cheia e um espiga. Mas pequena, deu uma tunela de meia. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Vingou-se um melão pequeno lá na minha irrigação. Perdeu um jumento nosso e eu não achei no sertão. Vim encontrar o jumento dormindo dentro do melão. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. E eu plantei uma castanha que eu catei em Pernambuco. Quando eu fui colher a safra, quase que fico maluco. E um cajudo mais pequeno, deu dois mil litros de suco. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Na minha terra a mamãe, a criava uma leitora. A poiquinha foi beber, me achou a água boa. Antes de matar a sede, tinha a seca da lagoa. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu plantei um jirimum numa troa recercada. Tirei a metade dela, a metade da talhada. Enchi quatorze meses cedo e mandei pra serra pelada. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu não gosto de mentira, eu não tô mentindo não. Quem mente na cantoria engana a população. Quem achar que eu tô mentindo, pergunto finado, João. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem. Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém. Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Música Dizem que o ladrão pobre só viaja em Camburão Da favela pra cadeia vai direto pra prisão Toma um banho, dá água gelada e depois dorme no chão É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Tu canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre Dizem que o ladrão rico quando ele é enfadado Chega na delegacia liga pra o advogado E paga logo a fiança e vai roubar em outro estado Dizem que o ladrão pobre por não ter advogado Chega na delegacia leva o cacete dobrado Uns três chutes no traseiro pra deixar de ser safado É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Tu canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre Dizem que o ladrão rico a sua casa é uma mansão A mulher que ele tem atriz de televisão Tem mais de vinte pregada pra cuidar do casarão Dizem que o ladrão pobre a mulher é magicela O barraco que ele mora é no meio da favela Não precisa nem chover que a lama dá na canela É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre Dizem que o ladrão rico o seu carro é bem freitinho A Ferrari que ele tem é melhor do que de rubinho Quando não passeia nela vai passear de jatinho Dizem que o ladrão pobre seu carro é um jumentinho Magicela o fedorento anda caindo sozinho Seu caba dela um aperto ele se caga todinho É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre Dizem que o ladrão rico ele tem arma de montão Tem fuzil AR-15, escopete 3-8-1 E quando sequerra o rico tem que pagar um milhão Dizem que o ladrão pobre não tem arma pra roubar Quando batam a carteira não dá tempo carregar Que ele é surpreendido pelas mãos da militar É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre É Eri e Erisvaldo cantando um repente nobre Canta pro ladrão rico que eu canto pro ladrão pobre Eu falo da mulher magra e você fala da gordura Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha E eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha A tua irmã tá tão magra que parece uma sardinha Discute com o marido, joga a tapa, cai vizinha Pra quebrar panela e prato é pior do que galinha Canta pra mulher magra que eu vou cantar pra gordinha E você dá valor a sua que eu dou valor a minha A tua irmã tá tão gorda que não tem jeito mais não Tem bucho, não tem pescoço, parece com um botijão E a gente olhando de longe não sabe se é gente ou não Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha E a tua irmã tá tão magra que faz medo a gente olhar Quando ela sai na rua começa a se rebolar E a bunda dela parece uma talba de passar Canta pra mulher magra que eu vou cantar pra gordinha E você dá valor a sua que eu dou valor a minha A tua irmã tá tão gorda que com tudo se aperreia Quando ela vai na praia que se deita na areia Os homens ficam gritando de quem é essa baleia Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha E a tua irmã na praia ninguém chama de filé Chama é de colher de pau, palito de picolé E os homens ficam gritando lá vai uma caveira em pé Canta pra mulher magra que eu vou cantar pra gordinha E você dá valor a sua que eu dou valor a minha A tua irmã tá tão gorda que nem pensa em casa mais Quando ela sai na rua os meninos corram atrás Os homens ficam gritando lá vai um bujão de gás Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha E a tua irmã tá tão magra que parece com o cambino Quando ela sai na rua a turma lhe dá na grita E a meninada gritando lá vai Olivia Balin Canta pra mulher magra que eu vou cantar pra gordinha E você dá valor a sua que eu dou valor a minha A tua irmã tá tão gorda que é um buzo um tom do mundo Não anda ligeiro cansa não se apressa um segundo E toda vez que ela abaixa estoura a calça no fundo Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha A tua irmã tá tão magra quando chega no forró Começa se rebolando que nem cobra de cipó E o povo fica gritando lá vai uma vara de anzol Canta pra mulher magra que eu vou cantar pra gordinha E você dá valor a sua que eu dou valor a minha A tua irmã tá tão gorda que comeu cinco puxadas Ofendeu foi no banheiro às quatro da madrugada Deu um pipoco tão grande que estourou a privada Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha Eu falo da mulher magra e você fala da gordinha Tu vai dar valor a tua que eu vou dar valor a minha Os Brega da Embolada Eri, Eresvaldo E o Carlinhos Dos Teclados, dos Sem Cabelo Segura! Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Veja que a mulher humilde tem um jeito diferente Ela casa por amor e vive muito contente Não quer ver ninguém traído, tratar bem o seu marido, seja em qualquer ambiente A mulher interesseira é esperta, é um artista Quando ela casa com o rico é uma grande conquista Achei pra ele igual um boi e o besta pensa que foi amor a primeira vez Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Veja na mulher humilde a doce simplicidade A razão de se viver sem orgulho e vaidade Sem maldade e ambição Com um lindo coração lhe dando felicidade A mulher interesseira gosta de homem ricão Vai pro campo ver o jogo a fim de um Ronaldão As vezes casutela briga, doida pra pegar barriga só pra receber pensão Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Veja como foi humilde a Santa Virgem Maria Teve seu filho Jesus com a maior alegria Sem cama e sem esteira Sem médico e sem enfermeira e sem a melhor modomia A mulher interesseira faz sua investigação Quando ela namora um homem quer saber a profissão Pergunta se é pobre ou rico e se ele não tiver nada ela lhe deixa na mão Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Dizem que a mulher humilde é sincera e não engana Dá valor ao homem honesto, detesta ao homem sacana Merece ganhar troféu, seu coração é fiel e ela não é liviana A mulher interesseira o que vê quer comprar tudo Leva o marido pro shopping, veja só que absurdo Chama ele de meu gato, compra despado e sapato Mas quem paga é o chifrudo Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Veja que a mulher humilde não tem luxo e é feliz Acredita muito em Deus que é o nosso juiz Não gosta de falsidade, pois quem ama de verdade não pode ser infeliz A mulher interesseira gosta de fazer despesa Tem delas que todo dia vai pro salão de beleza Se beleza e bota a ponte Os corja quem paga a conta e o ricardão só moleza Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Falar de mulher humilde me deixa emocionado Me lembro da minha avó quem me criou no passado Me dava cara e bola, me botava na escola e ia para o roçado A mulher interesseira sempre sempre se dá bem Só gosta de homem rico e detesta não ser ninguém Só pensa no financeiro Tem mulher que por dinheiro mostra tudo que ela tem Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Ser humilde é ser correto e não humilhar o irmão Ter felicidade é bom para um lindo coração Contigo com vaidade, pois quem ama de verdade de Deus terá o perdão A mulher fórmula 1, essa é igual minha prima Sabe que o homem é rico, ela logo se aproxima Diz ela já vai meu broto, não pode ver um piloto que já vai pulando em cima Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Eu vou contar a diferença, seja casada ou solteira Entenda a mulher humilde pra mulher interesseira Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané O namoro de hoje em dia já virou um zuzuzum O rapaz pega uma moça sem preconceito nenhum Fiaque é cheio de direitos, chupa no bico do peito, na vista de qualquer um Se namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané As moças de hoje em dia tão botando pra quebrar Quando namora um rapaz diz, meu tesão vem a casa Ele alisa as coxinha, leva nome de trouxa porque não sabe pegar Se namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané Hoje em dia se namora nas praças e na viela A gente vê numa esquina o rapaz com uma donzela Numa paixão muito louca metendo a língua na boca Que chega topa na goela E namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané As moças de hoje em dia se vete, chama atenção É um vestido transparente que deixa a gente doidão Usa uma saia rachada que a gente vê a morada de guardar o pimentão E namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané Os namoros de hoje em dia é um namoro sem futuro O rapaz pega a mocinha, leva pra detrás de um muro E naquele bolo e bolo e começa o negócio mole Termina o negócio duro E namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané As moças de hoje em dia só fuma cigarro frasa Quando arranja o namorado, bota debaixo da asa Se mete pro canto escuro, tira a roupa e manda a brasa Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané Esse dia eu fui à praia, fiquei todo admirado Ouvi mulher se minua com o corpo bronzeado Vim quadra, bicho papudo que quase morro afogado Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané As moças de hoje em dia namoram com cinco ou seis Um arrocha, o outro aperta, um tem chance, outro tem vez Quando aparece um bruguelo, ela não sabe quem fez Namorar é muito bom, mas casamento não é com moça de hoje em dia Toma cuidado, mané E leva pra delegacia aquela pobre infeliz O delegado pergunta quem te ofendeu, Beatriz Ela responde chorando, gostei de Paulo e Armando, Chico Doque de Assis Namorar é muito bom, mas casamento não é Não é muito bom, mas casamento não é muito bom